Amantes do automobilismo virtual, aqui que eu falo é o Zaca no canal Dicas F1 E nesse vídeo aqui, rapidamente, eu vou entrar aqui no modo Grand Prix Pra tirar uma dúvida que muita gente está com dificuldade no Fórmula 1 22 Que é como colocar aquele espelho retrovisor virtual Aquele espelho de Brasília que você fica... Eu uso muito, eu não gosto muito de ficar olhando pra trás Você tem mais amplitude e visão, mas esquece da frente Eu gosto muito de ter uma referência ali ao GP A aproximação dos carros, pelo menos eu acho mais seguro A gente está aqui no modo Grand Prix Às vezes não aparece no modo TT do jogo, no modo tomada de tempo A gente entra num Grand Prix aí, numa modo exibição Você vem aqui na parte de exibição de tela E provavelmente na personalização de interface Se você tiver online, talvez eu não consiga No TT, às vezes não aparece essa opção Às vezes você está dentro do paddock também, não aparece Então você vem aqui em personalização E aí você vai mexer aqui com os controles até descobrir que ele está oculto Conforme eu estou mexendo com os gatilhos aqui do controle do Xbox, do PC, do PS4 Eu vou identificando aqui os itens que a gente tem na tela Se a gente apertar o Y, por exemplo A gente vai moldando ali alguns layouts Assim você vai também mudando pela câmera Isso que o pessoal confunde muito Conforme você muda também o modo de jogo My Team Vou tirar aqui rapidinho essa parte da contramão aqui Vou colocar aqui no canto Porque eu não uso muito esse recurso Está vendo ali layout da corrida Você aperta o botão R Vamos voltar aqui Aperta o botão R que é o gatilho Se muda layout, classificação, treino livre, tomada de tempo Essa personalização muda totalmente as informações que vão passar na sua tela E às vezes você não percebe isso que não tem o espelho Mas se você descer ou subir até o espelho Você vai apertar aqui o botão Vai ter o ajuste de escala e opacidade Quanto que você quer deixar ele transparente Com relação à tela principal A área física do jogo E a escala aqui, o tamanho E se você apertar o botão círculo Ou o B Na Xbox Você pode ir para cima e para baixo com ele também Normalmente ele não aparece Porque ele está aqui com a opção oculto Sim, fica em vermelho E o jogo, não sei porquê, está colocando sem o espelho Depois está adicionando o espelho Para quem joga no halo Para quem não usa a visão de trás Eu acho melhor usar o espelho Até porque você não tem tanta amplitude Se você não tiver óculos VR Aí para olhar os retrovisores laterais Não sei que você use um PC aí com três telas Coisa que por exemplo no console não tem Você teria que usar ali placa de captura E não ficaria muito legal não De resto, é só confirmar Então dica rápida aí Espero que vocês gostam pelo menos dessa dica Que eu vejo que está faltando em alguns vídeos tutoriais As demais vocês podem conferir ali na playlist do clube Onde tem o Fórmula 1 2021 Então é importante que você consiga ali Acompanhar a nossa playlist Porque eu sempre vou adicionando ali Informações dos pilotos aí do AV Então pausou Configuração De novo Vamos lá em exibição de tela Personalização de interface E vamos aqui em ocultar E colocar o espelho virtual Confirmado Ok Ah mas aí não está aparecendo Ah Zaque Ah Zaque Você falou uma coisa Fez uma coisa Aconteceu outra Simples Você vai aqui em exibição de tela E aonde está escrito aqui Personalização de espelho Retrovisor Você põe sim Sempre põe sim Mas repare que nessa opção Eu coloquei exibição de tela Não Então você põe sim E aqui você põe o seu espelho retrovisor Pode ser por isso que você não está vendo Aí no seu console A primeira tela Principal ali de configurações de tela E depois porque está oculto lá em personalização Sempre lembre Você pode deixar o jogo no modo extreme Sem nada exibido E se não você deixa sim E aí você consegue habilitar o retrovisor aqui ou não Se ele não aparece Aí você vai em personalização de interface E vai lá e tira ele do oculto pro público Tá bom? É um bug Ou sei lá Uma opção que o jogo escolheu Que confunde um pouco os jogadores Eu gosto Apesar da queda de quadros ali Que tem no espelho Tá muito melhor do que nos jogos anteriores Você tinha muito serrilhado ali Valeu galera Obrigado aí pelas dicas Pelos likes Pelos apoios que a gente tem aqui no canal Chegando a marca aí 17 mil inscritos E também muitos pilotos Competindo online aqui Pela primeira vez Aí no Clube de Pilotos Valeu!